E aí pessoal, aqui quem fala? Fato Aráfico começando o vídeo, hoje é um vídeo de FIFA 16 E bem galera, estamos aqui para mais um Squad Builder Squad Builder aqui para mim custou 41 mil coins, um time muito bom Mas tipo agora abaixou o preço, então deve estar menos, deve estar... Acho que você consegue esse time por umas 30 mil coins E esse time aqui é da Série A Acho que é a melhor liga, tipo, para cara barato, além do Brasileirão Começando aqui Perim, 90 de reflexo, pega muito galera Aí ó, custou 1.600 coins Aqui na zaga Bonute, excelente, custou 13.500 coins, mas é muito bom, muito bom mesmo Aqui do lado dele tem o Glick Glick tipo, é lento, mas ele é bem bom Ele é agressivo, tem bastante também defesa e físico, muito bom E aqui o Gonzalo Rodrigues, que custou 1.000 coins E o Glick também eu não falei, custou 1.800 coins Mas você consegue por menos que isso no momento, eu acredito Menos o Bonute, o Bonute tem esse preço mesmo Vamos aqui agora para o nosso volante Não tem nenhum, é, é, MC Ai, mas aí vai revelar todos os jogadores, né Tá, vocês viram todo mundo, agora já era, né Agora eu tenho aqui o Guarim Muito bom, muito bom mesmo 10.500 coins, bate muito bem falta Ela fez 2 gols para mim, tipo, eu não bato muito falta com ele Eu bato com o meu meia, vocês já vão ver quem é Mas ele é muito bom, bate muito bem de fora da área também E, merda Vamos aqui agora, deixa eu ver É o MC Aqui, Parolo, também bate muito bem Custou 1.500 coins Bate bem de fora da área Agora aqui, Basticowski, que é esse nome ridículo Eu assumei a direita aqui Custou 1.000 coins, quase ser de finta Não, quase ser de pé na rua em 3 de finta Parolo não tinha mostrado para vocês aí, ó 1.500 coins Aqui agora, para o nosso meia esquerda, Perisit Ele é excelente, corre muito É, 80 tá mostrando aqui, mas eu acho que ele corre muito mais que isso No jogo, você percebe que ele corre muito mais Ele tá em todos os lugares 5 estrelas de perna ruim e 4 de finta Muito bom, 2.200 coins Agora aqui para o nosso meia, né Um cara que faz muito gol, muita assistência Passe lindo Bate muito bem em falta Eu tenho aqui o Hernanes Custou 4.400 coins 5 estrelas de perna ruim, 4 de finta Excelente também Agora aqui, os atacantes Morata Custou 6.900 coins, mais caro mesmo Depois vou trocar ele pelo Dibala O Dibala também tá muito monstro nesse jogo, galera E temos aqui O Yoavetit para fechar o time Vamos só trocar esses aqui Beleza O Yoavetit aqui, 4 estrelas de perna ruim 4 de finta Custou somente 1.000 coins, galera 4 e 4 Morata é 4 e 3 Custou 7.000, o outro custa 1.000 É uma grande diferença aí se você comparar O Yoavetit é melhor na maioria das coisas Menos no ritmo E perde pouco no físico Mas é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Cliquem no gostei E adicione aos favoritos Esse time aqui Tirando pelo Se eu tirar o Bonucci e o Guarim O time é relativamente barato Ah, o Hernanes também é um pouco mais caro, né Mas, galera Esse time é muito bom Vale muito a pena fazer Bate bem de fora da área Os jogadores aqui na frente são bons Esse aqui O Perisic e o Blastkowski O Blastkowski eu não gosto tanto, né Mas, tipo, ele joga bem também Faz alguns passes Bem úteis Nem sempre é gol Mas faz passe E é isso, galera Eu vou acabando o vídeo por aqui Se vocês gostaram Clique no gostei E adicione aos favoritos Que isso vai ajudar Muito na divulgação Se você ainda não tem inscrito no canal Se inscreva E é isso, galera Tchau